RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E, nesta aula, eu vou conversar com você sobre as fases do ciclo da célula. Bem, aqui eu tenho uma imagem de uma pessoa comum, uma pessoa que tem aproximadamente 2 metros de altura. Claro, é um pouco menor que isso, mas eu coloquei aqui 2 metros apenas para a gente ter uma referência. Bem, uma pessoa é a maior unidade de vida que consideramos. Agora, quando falamos sobre a menor unidade de vida, nós estamos falando de uma célula, que se parece mais ou menos com isso aqui. Enquanto um ser humano tem cerca de 2 metros de altura, uma célula tem um diâmetro de cerca de 100 micrômetros, que, para colocar em perspectiva em relação a um ser humano, tem cerca de 1 milionésimo do tamanho de um ser humano. Bem, muitas coisas acontecem aqui com essa célula. Assim, como os seres humanos que crescem e talvez tenham bebês, as células fazem exatamente a mesma coisa. Elas crescem e têm bebês também, ou elas passam por um processo chamado de divisão celular. Nos próximos vídeos, nós vamos conversar um pouco sobre como a célula cresce e se divide. Então, para pensar nisso aqui, vamos ampliar um pouco mais a nossa célula. Bem, vamos começar aqui do princípio. Vamos falar sobre a vida útil de uma célula. E essa vida útil de uma célula pode ser descrita pelo que chamamos de ciclo celular. O ciclo celular pode ser pensado como as estações do ano. Assim como temos algumas temporadas, como a primavera ou o verão, onde as coisas crescem, nós também temos o outono e o inverno, onde as coisas não são tão movimentadas assim. De uma forma muito parecida, nós temos alguns momentos em que a célula cresce e se divide, e outros momentos em que não ocorre nada, ou que não ocorre essa divisão. Quando nós estamos falando aqui de células, existem basicamente duas estações principais, ou tipos de estações, que é o que nós podemos falar aqui. Existe um período aqui que é mais ou menos parecido com o inverno, onde você não tem tanta divisão celular, mas você tem mais crescimento da célula. Esse período é onde a célula passa a maior parte do tempo, e esse período é conhecido como interfase. A interfase é onde nós temos primariamente o crescimento celular, mas não ocorre a divisão celular. Mas existe uma exceção muito importante. O que você acha que essa exceção poderia ser? Eu acho que eu ouvi você dizer câncer, e você está absolutamente certo. Existe algum defeito nas células cancerosas que fazem ela querer se dividir mais do que crescer, e nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco. Mas antes disso, eu quero falar sobre a outra fase principal do ciclo celular, que é onde nós temos uma divisão celular ativa, e essa fase é conhecida como mitose. A mitose, ou às vezes abreviada apenas como M, é o momento em que você tem uma divisão celular ativa. Agora, existem algumas outras fases que ocorrem dentro da interfase. A primeira parte da interfase é uma fase de crescimento, que é geralmente abreviada como G1. Como você pode observar aqui, o G1 é a fase mais longa do ciclo celular. Então, a maior parte da vida de uma célula é gasta aqui, e é nesta fase que produzimos organelas extras, como ribossomos e proteínas. Bem, nós fazemos proteínas porque elas serão muito úteis quando chegarmos ao ponto da divisão celular. Bem, a partir daqui, a célula tem uma escolha. Ela pode continuar crescendo e avançar na direção da divisão celular. Aí, ela vai seguir em frente para a próxima fase, que é chamada de fase S. A fase S significa apenas síntese, mais especificamente, a síntese de DNA, porque é aqui que nós vamos ter a replicação de DNA. É onde nós pegamos 23 pares de cromossomos. Ah, um detalhe, nós chamamos eles de pares porque metade deles são da sua mãe, e a outra metade são do seu pai. E aí, nós os duplicamos. Nós os replicamos e acabamos com 46 pares. Bem, grande parte das células vai nesta direção, como eu mencionei aqui. No entanto, algumas células, em vez de irem para a frente, aqui a partir do g₁, elas vão para uma outra direção, para uma fase que é chamada de g₀. Nesta fase, nós não vamos ter mais divisão, porque existem certas células no corpo que não gostam de se dividir, ou não tendem a se dividir. E você pode pensar em um exemplo bem rápido, os neurônios no cérebro. Uma vez que seu cérebro é formado, ele não precisa necessariamente se dividir mais. Você só vai ter as células crescendo. Então, isso significa que é uma espécie de ponto final para esses tipos de células. Eles normalmente não voltam e entram no ciclo celular dessa maneira aqui, mas vamos supor que isso tivesse ocorrido. O próximo passo nesse caso, ou a fase do ciclo celular, é chamado de g₂, que é outra fase de crescimento, onde nós estamos nos preparando mais diretamente para a mitose. Então, nos preparamos aqui para a mitose de duas maneiras. E talvez um bom exemplo é a produção de microtúbulos, que será usado para separar nossas cromátides quando chega a hora da anáfase. Bem, a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso em um vídeo separado. Finalmente, para sermos mais completos aqui em todo o nosso esquema, nós temos a última fase, bem aqui, que é apenas a mitose, que é a nossa última temporada do ciclo celular, onde a nossa célula se dividirá. E uma vez dividida e transformada em duas células, cada uma das células entrará em seguida na fase G₁, onde elas vão crescer e produzir organelas extras e proteínas que, eventualmente, permitirá que elas se dividam novamente. Bem, como você pode ver, assim como as estações do ano, o ciclo celular vai e depois volta, e aí continua ocorrendo. As células vão se dividindo e se dividindo cada vez mais, a menos que seja uma célula que vai para essa fase G₀, onde não precisamos mais de uma divisão celular. Bem, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido todo esse processo aqui do ciclo celular, mas, como eu falei, a gente vai conversar um pouco melhor sobre cada detalhe aqui em outros vídeos. Então, é isso aí. Eu quero deixar aqui para você um grande abraço e falar que te aguardo para a próxima aula. Tchau. E aí Tchau. E aí Tchau. E aí Tchau. Tchau.